Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. O Espírito Santo é chamado aqui de Espírito de sabedoria, usando uma construção gramatical que, no grego, indica que o Espírito é a fonte da, ou doador da sabedoria. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 15, aprendemos que as Escrituras são podem fazer-te sábio para a salvação. Quando Deus abre o nosso entendimento para vermos a verdade do Evangelho, Ele nos ilumina e nos comunica sabedoria para conhecermos a verdade e agirmos na direção dela. Ele nos dá esperança da glória futura e nos assegura essa, esperança pela operação da força do seu poder, em nós. Esse é o próprio poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Oração, abre as nossas mentes cada vez mais, Senhor, para entendermos as tuas verdades. Permite que o poder da ressurreição, que ergueu o corpo de Jesus Cristo do túmulo levante os nossos espíritos para vivermos, cada vez mais, uma vida de ressurreição, em obediência a ti. A Senhor em nome de Jesus. Amém.